Bom dia, meu pessoal! Eu acho que já é boa tarde, né? Vou mostrar pra vocês o olho de boneca, o dendobre olho de boneca do meu irmão. Olha, gente, que lindo! Olha! Olha pra vocês verem. Gente, pensa bem. Olha que coisa linda! Olha! Muito show! E o céu também ajudando, né, pessoal? Olha! Céu lindo, céu azul. Tudo muito lindo! Olha, bem de pertinho. Chique no último, né? E aqui, uma selongine. Olha, cara! Isso aí, pessoal! Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal pra me colocar mais vídeos, tá? Tenha uma boa tarde! Não, não, acho que não. E aí, o que vocês vão saber?